OOOOH 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 Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Mano olha o knife do cara Mano tira e pela puta eu morri Mano viu Ô monitor coloca a carro no escalada lixa aqui This girl is on fire This girl is on fire She's girl is on fire Tá pegando fogo bicho Que boi esse cowboy aqui é foda, Rick vamos lá Rick, Rick negão é isso mesmo? Rick negão é o geto the geto the walking geto como seria, você que manja dessas parodias zumbis de carros pulando como seria tipo assim no começo no cavalo o cavalo ta cheio de ouro ele ta subindo e descendo cocolar subindo e descendo cavalo foda é tipo cavalo subindo e descendo é cara, a gente não foi meio embolada não ai carai mas esse cara mano mata ele ele ta com fogo ele ta pegando fogo ah é, ganhamos 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 se o cara morrer faltou um cara ele não vai matar um segundo e ganhamos vocês ta ouvindo nois mano salve ae e vamo se fuder o mano pita louco ta aqui indo o Thiago 157 aqui hoje eu sou ladrão o Thiago 157 o cara ta ali ainda o xx dota ó xx dota o xx dota xx choshota xx choshota xx xx choshota xx dota applications Deve ser de um cã, alguma coisa assim. Que tem sempre uma galera que coloca esse negócio aí. Tipo, eu vi um XX Clevinho. Ah, mano, ele não deixa. Fica parado, infeliz. Ai, 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 ai. O cara foi até pra trás, cara. O cara foi até pra trás, eu ganhei no time. O cara já deve estar puta com a gente, cara. Cara, você tá ouvindo? Um dia a gente vai ter que gravar isso aí. Só que com o microfone da galera ligado. Ah, vai ser uma experiência. Olha ele aí, olha. Tá construindo alguma coisa. Chega mais aqui. Ai, ai, ai. O cara tem esse contorção. O granada aí. Salve o cara. Não, chega até aqui, chega até aqui. Foi pro outro lado errado, porra. É, porra. Chega por trás, né, cara. Não é por trás? É, não, não. É por trás. Eu tô pegando fogo, bicho. Ganhando fire. Nossa, que morte horrível, véi. Quem que é? Ó, te amo se você é. Eu falei. Ele é um ladrão. Eu tô na vida louca. Ele é um ladrão. Mano, como é que era? O que que eu pensei? É, cara. Ô, monitor. Vai montar, gente, tipo, da música da Elix aqui. Só que na hora que for falar Farco, coloca o... O... Faustão falando fogo. Fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Fogo, bicho! Fogo, bicho! Fogo, bicho! Olha o fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Ai, ai, velho. Muito foda. Ô, mano. Dá pra você matar aí, filma. Tinha um mano ali, ô? Tinha um mano ali. Tava passando. Pô, o cara colocou armadura e mudou de roupa, você viu? Ele era negro. Ele virou branco agora. Modo... Michael Jackson. Modo Michael Jackson? Pupa, velho. Cara, burro, velho. Isso é burrice. É ladrão, mas é burro. É ladrão, idiota. Olha lá, mano. Morrendo já. Meu Deus, tem que ser esperto? Alguns, né, cara. De pouco nas alturas é um filme foda. É, roubo nas alturas não é qualquer, é um que paga, pô. É, mano. É tipo, sei lá. Tipo, ladrão petinelo, que nem o Manoel. É, é. Roubava bagulho pra fazer instalação a cabo. É, é, mano. Ladrão petinelo é foda. Deve ser muito frito, né, velho? Mano, se você tá assistindo esse filme... Não, só ladrão, porque eu sou petinelo. Você rouba o quê? Eu roubo planta? Roubei chinelo da Havaianas, mano. Não quero, não quero aquelas porra que eu tenho marquinha bota, não. É a Havaianas, mano. Tem que ser Havaianas original. De 20 reais. De 20 pontos. Tá pegando fogo, bicho, velho. É, não? Mano, se vocês tivessem... Na moral, quando acabar esse vídeo aqui, assiste esse filme, roubo nas alturas é muito bom. É muito bom, cara. É com o Ben Stiller e com o... Ed Murphy. Com o Ed Murphy tem mais alguém famoso ou não? Não, não, o importante é que apareça não. Os dois famosos são isso aí. Eu acho que tem mais uma lá que eu vi, tipo, no roteiro, só... Eu acho que é... Mando o Ben Affleck. Aqui, ó, vou ter esse aí, ó, tá vendo? Cabelo, pá. Esse cabelinho aí, essa cara de psicopata, né? Essa cara de psicopata. Ai, 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 ai. Mano, eu tô pegando coisa pra caralho, não tô montando nada, mano. Puta que pariu. Tá bom, cara, tô bem. Nem tem nada pra montar. Tá bom, cara, tô bem. É uma dublagem espetacular, né, velho? Não vai pegar sangue ali? Não, vou pegar aqui, ó. Ai! 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 Chama nós aí, ó, pra quem quiser gravar um outro vídeo. A Demar tá disponível aqui no Morpão do Ti. Morpão do Ti. É, cara. É, cara. Laurindo também, que é o escudo voador aí. Escudo da Rainha. Escudo da Rainha, cara. Ih, mano, eu cheguei aqui e fui o cara morrer, velho. Seu cara? Nosso cara. Nosso cara. É, meu Batman. Seu Batman. Nosso Batman. Nosso Batman. É, cara. Ó o cara ali na frente, velho. Tá pegando fogo. Porra, vocês foram cercados, velho. Tá pegando fogo, velho. Tá pegando fogo, velho. Tinha quatro, nego aí. Não, ah, é. Não, tinha quatro. É. Só que achei que o maninho tinha levantado. Um intruso a menos. Tava muito também. Os quatro tá ali em cima. Tu quer uma jogagem dele? É. Podem vir. Tem que morrer. Esse cara é bom. É o Dota. É o Dota. É o mano. É ele mesmo. Falando nisso, você joga assim, viu? Dota. Dota? Não. Joga de computador não sou muito, velho. Nada contra a galera que joga, velho. Eu não curto, sei lá. Eu não me vejo jogando com o mouse. É. Porque... Eu jogava pra Counter-Story quando eu era pequeno e... Bugava pra caralho. Ficando lag pra porra. Pra me bugar do caralho. Deve ficar mais puto jogando aqui. Feliz, tá ligado? É o tempo. Terminei, bro. Ai. Ai. Pronto, vamos lá. Ai. Muito bom, cara. Muito bom, cara. A gente não tá nem aí pra esse jogo. É foda de jogo. Ai, gente, eu tô zoando, velho. Mano... Posso fazer uma pergunta pra galera aí? Pode, cara. Ai. 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 Vocês querem que a gente faça modo storage isso aqui? É, vocês querem. Sei lá. A gente tem a DLC, né? A gente tem o jogo completo e tal. A DLC, o jogo e... Obviamente. Caralho, velho. Ah, eu não sei que você vai jogar. Morre, eu tô vivo. Morre. Ai. É, vamos ver. Mano, eu prendeu os membros, velho. Tá vendo, cara? Tinha a perna por longe, mano. Caralho. Olha o cara, velho. O cara foi estroçado ali, velho. Caralho. Merda, eu fui atingindo. Boa. Ah, três contra um. Agora dá pra levar. Ah, tudo merda. Não, põe no carinha foda. Põe no picado da galáxia. Olha ele aí, ó. Vida louca. Ai. Nossa. Ah, velho. Vai morrer dois aí. Vai morrer dois aí. Vai morrer dois, mano. Não vai salvar a galera. É, o cara pode entrar e matar o campaign. Tá meio estranho isso aí. Tá meio estranho isso aí. Opa. Sete, né? É, pô. Esse trio bacana de vocês aí. Hemenagem. Hemenagem muito louca aí de vocês aí. Ai. Oh, mano. Oh, mano. Ui. Ui. Ai. Ui. Ai, cara. Os caras virem também, mano. Ai, mano. Só vai aí que vocês estão aparecendo no vídeo. Vocês estiverem respondendo. A gente tá... A gente não tá ouvindo porra nenhuma. A gente tá ouvindo. É... Atira na gente. Dá um tiro na gente aí, seus putos. Ó, eu tô parado aqui do lado. Atira aí. Aponta a arma pra nossa cara. Só aí. Só aí. Tope. Ele tá ouvindo, mano. É nóis aí, mano. Só que não dá pra te ouvir. Não dá pra te ouvir. Tá gravando, irmão. É, valeu. Valeu. Na próxima, ó. Adicione ele aqui no... Na PSN. Nós vai chamar você pra gravar outros jogos aí. Beleza, cara. Adicione aí. Adicione aí. Morpheus e o tiro. Valeu a corporatização. Agora vamos matar, galera. Valeu a corporatização. O tiro na cara. O tiro na cara. Que a gente leu muito. Você vai aparecer numa gameplay de bosta. Pega a xoxota. Dá tudo certo. Tem que reunir essa galera, velho. Tem que reunir todo mundo, velho. Tamo aqui do lado da xoxota. Soldado! Vai! Ó, vou montar alguma coisa nele aqui. Ui! Pega um bastante. Ai, mano. Essa música é foda, velho. Jovernerd, abraço pra vocês aí. É isso que você é. Bicha! É isso que você é. Ô, Jovernerd, salve aí. Cês não vão tá vendo mesmo. Foda-se. Não vão tá vendo essa foda. É, obviamente. Ó, por motivos mais que óbios, cês não tão vendo, velho. Valeu. É, mesmo assim, valeu. Dá, a gente dá risada pra caralho. Ué, mano. Com seus... Caralho! Relaxa! Tô esperando ele, velho. Penseu aqui, mano. É que ele morra. Ooooooo! E aí, pai? Vai, raba, raba, raba! Ai, ai! Ai! Ai, vem aqui. Não, não pode não, não pode não. Vai com a cabeça mesmo. Vai com a cabeça. Ele aguenta, ele aguenta. Vai com a cabeça. Vai com tudo, vai com tudo que ele aguenta. Ih, mano. Ih, ele vai salvar o outro. É, e me matar. Não, ele nem salvou o outro. Ele nem salvou o outro. Ele deixou o cara morrer. Soltado, moro. É, adota. É, o outro chota, é. Tá onando aí, sozinho. É, é muita habilidade, né? É muita habilidade pra uma pessoa só, cara. Vai, véi! Mano, ele tá bugando demais, velho. Mata aí, pô! Caralho, que tiro! Uh. Uhul! Caralho, pode o monitor. Turn down for watch com ele. Tard in now, we got a shot! Uhul! Mano, muito foda. O cara não sozinho. Quem que era o Maninho que tá ouvindo a gente, velho? Era o K, era o Sapuleca Sapuleto, atira de novo, Sapuleto Só pra o Nair ter certeza aí Pô, eu tô ouvindo o meu, é nóis, mano É nóis, né É nóis, moleque Me adiciona aí, manda convite, irmão Manda convite que não vai adicionar Eu vou te rabar Bora, bora, aí tá, mãe Ai, que desista, cara Ai, ai, ai Bora, 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 cara Olha o teu zoeiro que se manda Eu vou adicionar ele aí no bagulho É, ô, mano, na moral, vai te ver o link Tira ele, só pra eu te ouvir ele, irmão Você tá falando também, brother? Sapuleto BR Sapuleto BR Ô, você tá falando alguma coisa? Você tá com o headset aí também? Fala aí Mano, tem que tá com o headset, né, irmão? Nós tamo, nós tamo Olha ele, mano, que tá fora, mano Vai, mano, chega junto aí, vamos junto aí, brother Ó, toda dia que a gente for gravar gameplay Nós chamo C Beleza, irmão Só pra gente lembra a parada do nome dele Sapuleto BR Anota aí, qualquer coisa Tá falando alguma coisa? Não Não, não Não, porque eu tô vendo a Xochota na frente Tô achando estranho Tô achando um pouquinho diferenciado Ai, cara Que fica na frente mesmo, né, cara? Ah, é, cara? Essa que é a parte Acho que eu buguei Ih, Sapuleto, você tá morrendo, mano? Porra, velho O mano zoeiro tá morrendo, velho Que relaxo com o cara, mano Toma aí, toma aí Toma aí, rapidão, rapidão, rapidão Assim que ele morre Aí, ó O primeiro que nós matamos, na verdade Ô, Sapuleto, seu corpo tá tudo fudido aqui, velho Caramba, mano Perdeu uma perna Caralho, né? Caralho, você é muito foda, velho Que foda que pariu, velho Aí, tá um abraço para o canal Rebosteio aí, falou? Eles também não estão vendo a gente Eles também não estão vendo a gente A gente poderia fazer uma lista de quem tá vendo a gente Duas, três pessoas no máximo Não, é, por aí Vai ter várias visualizações, mas A maioria dessas vai ser nós, velho É, por aí A gente tá vendo, tá ligado? Chega a 100, a 6 vezes 100 vezes que a gente foi em empresa diferente É, só ficar atualizando a página É, só ficar atualizando a página, né? É, cara O esquema é você fazer isso aí Pega 10 minutos do dia para ficar fazendo isso E você ganha uma boa grana Não, a grana é de boa Porra, tá empatado, velho E não vai um ponto para cada Então, galera Vamos matar mais um Aí, acabou, a gente ganha Cadê o sapuleto? O sapuleto... Ah, ele tá assistindo agora Por incrível que pareça, a gente tá vivo, cara Acho que essa foi rodada e a gente madurou ainda Acho que foi rodada e a gente madurou ainda Acho que foi rodada e a gente madurou Mas, parece que a gente matou também É, cara Caralho Foi só falar Foi só falar Caralho 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 E todos nós morremos Mata ele, acabou Acabou, já era Acabou, valeu galera Isso aqui foi mais um vídeo do canal, se você curtiu, clica no gostei Clica no não gostei, se você curtiu bastante Se inscreve no canal, valeu É nóis Ó, adiciona o Sapuleto Sapuleto BR, que ele é um cara da hora Mano, salve aí Adiciona o Morfeu Zutirra aqui na PSN Daí nós chamamos você Toda vez que a gente for jogar Pra gravar, é isso galera Valeu, falou aí bralha